Não critique as pessoas. Procure compreendê-las. Ai mãe, o aniversário da Mônica está chegando e eu queria fazer alguma coisa especial para ela. Mas estou sem ideias. Magali suspirou. Por que não preparamos um almoço especial para ela? Dona Lili perguntou para sua filha. Já fiz isso no ano retrasado. Quero algo diferente. Já sei. Convide as crianças do bairro e organize uma festa surpresa para ela. Ai, adorei a ideia. Já vou procurar ajuda para organizar tudo. Aposto que o Cebolinha, o Cascão, a Cascuda e a Marina vão adorar. Magali comemorou antes de sair correndo para falar com os amigos. Pessoal, chamei todos aqui porque temos uma missão muito importante e secreta. Como o aniversário da Mônica está chegando, o que acham de fazermos uma festa surpresa para ela no sábado? Anunciou Magali, muito empolgada. Todos ficam animados com a ideia e começam a falar sem parar. Eu posso cuidar da decoração. Marina se ofereceu. E eu, da lista de convidados. Cascuda disse, cheia de ideias. O Cebolinha e eu vamos pensar em todas as brincadeiras para deixar a festa bem animada. Disse Cascão. Incrível, vamos fazer assim. Eu falo com a mãe da Mônica para pensar em uma distração para ela no sábado. Na sexta, a gente se encontra de novo para ver se está faltando algo. Combinado? Magali falou para todos os amigos. Feliz demais por todos terem gostado da ideia. Combinado! Disseram todos juntos. Chega a sexta-feira e os cinco amigos se reúnem no parquinho. Oi, pessoal! Já está quase tudo certo para amanhã. Comidinhas? Ok. Mônica acha que vamos tomar sorvete? Ok. Presente? Ok. Lugar da festa? Na casa dela. Ok. O que vocês fizeram? Perguntou Magali. Checando todos os itens. Os amigos ficam um pouco envergonhados. Magali. O Cascão e eu esquecemos de complar os materiais plas brincadeiras. Leilas, Cebolinha confessou. Eu convidei toda a turma, mas esqueci de anotar quem vai, disse Cascoda. Eu fiz desenhos para a decoração, mas ainda não pintei. Marina completou. Magali. Magali, ao ouvir aquilo, saiu correndo, deixando todos os amigos no parquinho. Querida, o que aconteceu? Perguntou a mãe de Magali, ao ver a menina cabisbaixa. Mãe, foram os meus amigos. Eu fiz várias coisas para a festa da Mônica, que é amanhã, mas eles não fizeram a parte deles. Como a gente tinha combinado? Está tudo pela metade ainda. E se a festa ficar feia? E se for chata? Magali desabafou tudo o que estava sentindo. Magali, sei que é difícil, mas nem sempre as coisas serão do jeito que esperamos ou queremos. Pode não ter sido perfeito, mas tenho certeza de que eles não fizeram por mal. E devem ter feito o que podiam. Em vez de criticar, procure entender os motivos e, depois, tente ajudar os seus amigos com o que está faltando. Mas, e se não der certo e a Mônica não gostar da festa? Tenho certeza de que isso não vai acontecer. Ela vai amar o carinho de vocês de qualquer maneira. Magali, desculpe por tudo isso. Nós devíamos ter feito a nossa parte, mas já temos um plano para a festa sair perfeita amanhã. Marina foi rapidamente tentar acalmar a amiga. Ai, que ótimo, Marina. E desculpe por ter saído correndo daquele jeito. Eu devia ter ficado e ajudado vocês a terminar tudo. Tudo bem, Magali. Mas vamos correr. Temos uma festa para montar. Cascão falou. No sábado, o resultado do trabalho em conjunto foi recompensado na festinha da Mônica. Ai, vocês são os melhores amigos do mundo. Mônica disse, enquanto abraçava os amigos, feliz demais com a surpresa. Tchau. 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 Tchau.